Hoje estamos aqui em Atibaia, no Coreto E a gente está aqui perto No centro cultural de André Carneiro Amigo do meu avô E agora estamos também aqui No Valentim O melhor sorvete do mundo É a linda Ali ó, Valentim O melhor sorvete do mundo E aí a gente está aqui com a padrinha Ok, gente Oi Então é isso Tchau Tchau